Depois desse de 2016, você falou que virou a chave no... Você ficou quanto tempo ali no Aldax até você sair de lá? Não, foi só o Paulista, mano. Ah, é? Aí você foi pro... E o meu contrato era só o Paulista. Por isso que foi desconfiança, tá ligado? Voltei, os caras falaram, nossa, tava em casa. Não sei se vai virar, quem disse que vai dar certo? E aí, mano... Só o Palmeiras soldou ou outros times também soldaram? Não, teve outros também. Antes, tipo, o Palmeiras tinha uma parada do Santos. Que o pessoal já tinha me chamado e tal. Tinha conversado comigo. E daí, na mesma semana do Palmeiras, teve o Corinthians também, mano. Mas aí o Cuca ligou, tá ligado? A gente tava nós três. Eu, meu irmão, minha mulher. Ela tava grávida na época. A gente andando, mano, na galeria do Rock. Tinha o Regatinha, a Vaianas, a Bermuda. Aí ela queria um tênis, se eu não me engano. Eu fui, a gente ia comprar o tênis. Eu tava andando. Daí o telefone tocou. Ele passou o telefone pra mim. Era ele. Era o Cuca. Ele meteu o Alex Steeval, tá ligado? Aí eu fiquei, tipo, assim... O que é o Alex Steeval? Alex Steeval? Quase que eu falei, que porra é essa, mano? Aí ele... Aqui é o Alex Steeval. Quer vir me dar uma ajudinha aqui, não sei o que. Tá ligado? Aí eu, tipo, mano, o Alex Steeval. Beleza, mas o que é o Alex Steeval? Aí ele pegou e falou. Pô, mano. Tio, dois, três meses antes, a gente morando num colchão de ar raso furado. Nós e o cachorro, em Guaranazes. Caralho, mano. A proposta de três clubes grandes. A gente tinha comprado uma casinha, né? A gente já tinha casado. Tio, não vou? Na hora que ele falou, lógico. Você falou, pode comprar dois tênis. Pra ela. É nada, mano. Na minha cabeça, as coisas demoram, mano. Quando você consegue alguma parada, tipo... Mano, da hora mesmo, que virou. Demora, mano. É igual que você conquista um título da hora, assim, legal, que você sempre sonhou. Mano, você vai perceber daqui, sei lá, seis, cinco meses que o bagulho... É verdade. Que mudou, né? Sim, aí eu falei, só que a gente ligou pro meu empresário, eu falei... Pô, professor, eu quero ir, mas tem outras coisas e tal, não é comigo, não é com o meu empresário. Falou, você quer vir? Falei, quero. Ele falou, então beleza, você vai vir. Acho que é importante isso, né? Que foda, mano. O cara sabe se o jogador quer ir, né, mano? É, tipo, você quer vir? Então vem, mano. Caralho, mano. Ligação dele... Aí, beleza, mano. Deu o que aí, tá? Cinco minutos, sei lá? Cinco minutos depois, ele falou, você é nosso agora. Você é do Palmeiras. Aí fui, a gente foi... Tava em Sorocaba, aí o cara levou o negócio do patrocínio da Nike pra eu assinar lá em Sorocaba e depois já levou a parada do Palmeiras também. Aí eu joguei as duas finais contra o Santos e já tava, mano... Era da Nike e do Palmeiras. Mano. Então a final contra o Santos você já tava acertado no Palmeiras? Já era do Palmeiras. Mas na primeira final não saiu, foi na semana da primeira final que saiu, né? Lembro que o pessoal... E foi da hora, mano. Tipo, da parte do Aldax, tá ligado? Isso que eu ia te perguntar. Eu não quis que o negócio vazasse. Até porque, mano, tava 100% em fazer história no bagulho de ganhar um campeonato paulista com o Aldax, tá ligado? Tanto é que no final eu chorei demais, mano. Porque foi um bagulho muito da hora, mano. Mudou a vida de vários caras lá, tá ligado? E daí a gente jogou, aí perdemos no final. Mas, mano, na semana o pessoal fez um bolo pra mim no clube, tá ligado? Tipo assim, da hora que você conseguiu, que você virou, né, mano? Virou assim. Tipo assim, mano, chegou, né? Não é tão difícil você chegar agora, você se manter, mano. É uma luta diária, tá ligado? Tava há anos ali, né, mano? E daí os caras, mano, comemoraram pra caramba. Eu falei, pô, os caras são da hora mesmo. Mas isso que ele falou é bizarro, porque, tipo, você vai pro Palmeiras. Mas não é que você chegou no Palmeiras e você vai jogar. Sim. Tem que se esforçar pra caralho agora. A primeira, mano, a primeira conversa quando eu fui, o que aconteceu? Bastidores. A gente jogou a final, aí a gente foi rescindir com o Aldax, lá em Osasco. De Osasco, eu fui pro CT da Barra Funda e os caras me pegaram lá pra me levar. No meio do caminho, mano. E isso eu já tinha conversado com a minha esposa e tal. Falei com a minha família, eu falei assim, se eu for pro jogo no Palmeiras, tá ótimo. Brasileiro, Série A. Nossa, se eu ficar no banco já tô suavão, mano. Não saio de lá pra mais nada, nunca mais. Cheguei, aí a gente indo, pegou um acidente. O treino era quatro horas, se eu não me engano. Cheguei lá, já era umas 5h50. Primeiro dia. Primeiro dia. Beleza, chegou atrasado. Aí o pessoal, não, tão me esperando ele. Mano, eu cheguei? Os caras me chamaram, eu já entrei no time titular. Aí eu olhava pro lado assim, tipo, mano, Zé Roberto. Aí o Dudu, o Cleide Xavier. E os caras, tipo assim. Brincando agora. O que é esse neguinho, mano? Já chegou assim, já? Eu colocando a chuteira pra os bagulho, levantando o meião, os caras tudo me olhando. E eu assim, ó. Quietinho. Tá ligado? Eu sou o Cuca. Vem aí pra ajudar a gente, não sei o que. Os caras, tipo assim. E esse cara que chegou atrasado, já chegou aqui no meio. Porque, mano, só tinha cobra criada, mano, no bagulho. É que cheguei em qualquer lugar e vesti a camisa e... Tá ligado? Na 2016 o pobre estava numa puta fase boa. Mas depois eles te receberam bem, pá, como foi. Não, aí no mesmo dia eu já fiquei já de boa, mano. Que a gente foi jantar e ter apresentação, né? Aí deixaram lá, tinha uma hora, mano. Apresentação é aquela de passar vergonha? O que você fez? Teve que cantar? Eu acho que eu cantei Racionais, se não me engano. Ah, tem dessas paradas? Tem, pô. Deixa eu apresentar. Falei, vou mandar do malandrão, já vou lançar logo Racionais, os caras já ficaram meio pá, né? Aí fui, conteio Racionais e tal, os caras... Vai, tá ligado? Aí eu, mano, a maior vergonha, eu olhei pro Zé, o Zé... Vai, 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 continua, nega, não sei o que. Aí eu, ô, dá uma moral aí, Zé, mano, a maior vergonha. Aí, beleza, mano. E, tipo, às vezes, mano, a gente vê muita coisa que parece que o pessoal, mano, até hoje desconfia do bagulho, tá ligado? Mas não é fácil você chegar, mano, vestir a camisa, ganhar o título. Tio, eu tenho mais de 100 jogos, mano. Por isso que eu falo que não é arrogância. Eu confio no bagulho, mano. Eu treino pra isso, tá ligado? Mano, é a minha vida. Eu passei a vida inteira pra chegar onde eu tô hoje, mano. E o pior não é chegar, é você se manter, mano. Com certeza, mano. Então, mano, às vezes o pessoal... Pô, parece que, mano, tem que me respeitar também, tá ligado? Lógico que tem, mas você é louca. Eu não sou filho de ninguém. Às vezes você vê, ah, filho do fulano, filho do cuca. Mano, não tem pai, tio. Meu pai é o Daniel e minha mãe é a Valquíria, tá ligado? Se eu não fizer o bagulho, ninguém dá nada de graça pra ninguém, mano. Ninguém sabe o tanto que eu já sofri, o tanto que já aconteceu os bagulhos. Agora é fácil julgar, tá ligado? Ah, tchê, tchê, não sei o quê. Não é nada disso, não sei o quê. Mano, sou. Sou. Muito ainda. Sim, mano. E não é arrogância. Eu trabalhei, tá ligado? Eu venho mostrando o bagulho diariamente, mano. Mano, e os caras estavam numa fase boa, o Corinthians não conseguia ganhar. Perdi em casa, fora. 2016 foi complicado, hein, mano. Você ficou quanto tempo no Palmeiras? Dois anos e meio. Ficou bastante, pai. Ganhou o Brasileirão. Brasileirão. Segou dois, não foi? É, o de 2018 eu tenho umas coisas, tenho a medalha, tenho a faixa de deca campeão, mas eu saí na metade, né? Saí na metade do campeonato. Ah, você já saiu pra ir pro São Paulo? Não, fui pra Ucrânia. E aí, »V Você já risos dessa Για, tá?« Que fala mais, né?